Salve galera do YouTube, beleza? Como estão meus convos? Pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube E hoje galera eu vou trazer pra vocês a review do Need for Speed Unbound Demorei pra trazer essa review aqui, que eu deveria já ter feito vídeo sobre esse jogo Porém eu tava esperando terminar o modo história e fazer mais algumas paradinhas aqui no jogo Pra falar um pouco do jogo pra vocês Já vou avisando que não tem nenhuma música do jogo por conta de direitos autorais aqui no YouTube Porque ele não entende que faz parte do jogo e aí você não pode postar nada referente a isso Eu acho realmente... enfim Porém eu vou mostrar pra vocês os pontos principais, positivos e negativos sobre o jogo Bom, vamos mudar de tela e vamos para a análise do game Bem galera, aqui na tela do jogo nós temos a opção de modo história padrão, tá? Então é um modo história, posso dizer que offline e um modo, meio que um modo história online É meio complicado de entender, na verdade você tem corridas lá de modo similares ao modo história Porém aqui você precisa de jogadores online pra concluir estas corridas Ou seja, é uma coisa... já começa com uma pequena crítica minha logo no início Porque se você quer platinar, se você gosta de platinar jogos Você precisa fazer algumas corridas de categorias de carros aqui no modo online Mas pra isso você precisa achar um servidor e precisa encontrar uma galera que queira correr junto com você E aí você precisa completar a partir daí Então ou seja, se você não tiver amigos ou não encontrar uma sessão legal Você vai ter dificuldades pra conseguir esses troféus Vou clicar aqui no modo história e vou mostrar pra vocês um pouco Como que funciona aqui a parte da garagem e os carros e personalizações Bom, aqui na garagem você tem as três opções, ok? De jogar, ver os seus carros e customizar o seu personagem Então assim que você começa o jogo você pode personalizar um personagem pra você Claro que já tem as suas... é... é... pré-definido alguns personagens Então você tem aqui os modelos que você pode trocar Aqui tem algumas opções E dentro dessas opções você consegue fazer algumas modificações Pra que o personagem fique mais parecido com o que você quer usar aí pra você Se você gosta de usar um personagem que parece com você Ou você gosta de fazer um personagem específico de algum anime Outra coisa você consegue aqui personalizar Não são, não é lá, aquelas milhares de opções que você tem Quando você vai jogar um jogo Souls ou um RPG da vida Mas é legal, dá pra você personalizar e deixar o personagem do jeito que você quer Assim como trocar a cor do cabelo, barba Entre outras coisas que você consegue fazer aqui Colocar um band-aid na cara, uma tatuagem, uma maquiagem Um óculos de sol aqui e tal, pra você ser do punk Ou pra você ser um cara mais, sei lá, dos anos 30 Enfim, tem diversas possibilidades Sem falar que você também tem a parte de roupas Onde você pode personalizar seu personagem com algumas roupas aqui Além da parte de casaco, você tem camisetas, calça, bermuda, calçados Então os calçados são calçados realmente reais, né Aqui você tem a parceria com a van, você consegue ver Tem alguns vans, tem o bota Tem até puma, tem outros modelos de tênis Tem chinelo, tem aquilo que você quiser Pra personalizar o seu personagem É legal também você ter essa liberdade de personalização do seu personagem No meu ponto de vista é um ponto positivo Porque eu gosto de fazer personalização de personagem Eu gosto de montar um personagem parecido comigo Não é o caso desse aí, foi o máximo que eu consegui Mas eu gosto de me sentir ali no jogo Tem as poses que o personagem também Você consegue trocar algumas poses pra depois você ver uma corrida Enfim, coisas normais aí Falando dos carros, que é o que é principal aqui nesse jogo Falo pra vocês que tem uma variedade muito grande de carros Vou mostrar pra vocês, graficamente o jogo tá muito bonito Eu achei muito legal Os detalhes dos carros estão muito bem feitos Então vou mostrar pra vocês a quantidade de carros Eu vou colocar comprar de fábrica É o webcam aqui pra ficar melhor pra vocês verem o nome dos carros Mas pra vocês verem a quantidade de carros que tem nesse jogo É uma quantidade muito boa de carros E aqui eu tinha um Need for Speed Eu não me recordo se é o Heat Ou se é o Payback Que demorava pra carregar E aqui que tá uma vantagem muito boa De ser já um jogo pra nova geração aqui Rodando no Playstation 5 Os loads são ótimos Não tem nem o que reclamar Vou passar aqui Pra vocês terem uma noção da quantidade de carros São muitos carros Tem uma lista completa Você consegue encontrar a lista completa aí Na internet Mas eu quero mostrar pra vocês aqui Um pouco dos carros aqui Então eu já vou direto lá pro fundo Pra vocês terem uma noção Olha a quantidade de carros que tem O rodando a barra aqui é muito, muito carro Com todos os tipos de carros Tem os carros esportivos Os carros mais simples e os carros exóticos Que eles chamavam Ferraris McLaren's por seus preços absurdos Tem os carros customizáveis Tem bastante coisa aqui Tem bastante coisa legal Bugatti, LaFerrari Tem muita coisa legal aqui Pra quem curte carro Esse jogo tem uma variedade muito boa de carros Consegue trocar também a parte de carroceria Tem bastante coisa Você consegue mudar os tipos de carroceria Aqui é uma crítica que deveria Por exemplo Eu estou usando uma carroceria E deixo o carro todo preto Que é a que está atualmente E se eu quisesse trocar Eu queria ver se ele ficasse da mesma cor Como ele ia ficar Ele troca Tira as rodas que eu coloquei E troca a cor também Não custava nada permanecer da mesma coisa Isso aqui é como que vem Esse kit aqui de body kit Então É legal Tem várias customizações Você pode fazer à vontade do seu carro E sem falar que você pode editar peça por peça Esse body kit que eu estou usando Você não consegue editar Por conta do body kit É uma característica dele Mas pra outros carros Você consegue Trocar o tamanho das rodas Se você quer Abaixar Ou aumentar a suspensão Vocês viram que o meu carro subiu um pouco aqui Porque ele está com suspensão a área Então quando liga ele sobe um pouquinho É legal também Desliga, desce a suspensão Acho que isso é uma coisa bem legal Pintura Envelopamento Você consegue editar Deixar aí de acordo com o que você quer Com a sua cara Tem os efeitos de pilotagem Tá galera Que é uma das coisas que Eu tive até um pequeno preconceito Antes de pegar esse jogo Falei Puta desenho Nada a ver Eu acho que não é legal Será que tem como desligar Eu não encontrei Se tem como desligar Eu não encontrei Tá gente Não tem opção aqui De você deixar sem nenhum efeito Acho que tem como você colocar Um efeito menos assim Acho que é esse aqui É um efeito Tipo assim Não aparece muita coisa Mas Não tem como tirar A parte de anime Porque o jogo é Uma base em anime Aqui tem a parte de amostras Que é o barulho Que o carro vai fazer Então você consegue trocar Maluco assim Você consegue trocar E consegue fazer Em todos os carros Troca a buzina também Muito bom Neon Tá Isso aí Lembra Quem jogou Os Need for Speed Underground Como eu Lembra muito bem Como é legal Colocar neon E tal Mas Isso aqui vai De você colocar Suspensão a ar E o som do escapamento Você consegue Se você quer deixar Agressivo Um pouco mais suave Vamos ver Você consegue fazer Os tons personalizados Como você quer colocar aqui Uma coisa legal também Se você quer modificar A parte do carro Cada carro tem sua categoria Claro que você pode equipar E ele ficar mais forte Na categoria ou não Mas tem corridas aqui Quando você vai pro modo história Que precisa de categoria Específica Então por exemplo Esse carro aqui Ele é categoria A Então você vai ter que fazer Corridas de categoria A Categoria B Vai ter a categoria A+, Então eu estou usando O Lancer pra A+, Se não me engano E tem a categoria S E a S+, S+, Então você vai precisar Ter carros De categorias diferentes Pra poder Fazer todos os tipos De corrida Que tem aqui no jogo Então o jogo ele consiste Que no modo história Você vai ter 4 semanas Dias na semana São divididos por dia E noite Então você vai ter aí Como fazer Corridas de dia E de noite E claro com a polícia Na sua cola Porém se você atingiu O nível de polícia No 3 de dia Ele vai O nível 3 de polícia Vai pra noite E só vai mudar Até o outro dia Então é uma coisa Que é meio chato Mas enfim Acho que é a opinião De cada um Cada um Esse aqui é o mapa Do jogo Então você Quando você abre O mapa do jogo Você já consegue ver Por exemplo Aqui ó S mais 10 mil S mais 60 mil Então eu consigo Saber que tem As recompensas Qual que é a recompensa De cada corrida Porém tem inscrição Então você tem que fazer Aí uma continha De menos Pra ver quanto Que você vai ganhar E tem um ganho De pressão Então você precisa ver Também se vale a pena Porque quando você Chega na pressão 5 Aí o jogo Fica roubado Aí a minha principal Crítica sobre esse jogo A polícia Que é meu amigo É um negócio Assim que não tem necessidade De ser tão roubado Como é Uma coisa muito roubada É muito difícil Pra fugir Eles Eu fiz uns vídeos Eu vou mostrar pra vocês Alguns takes Que eu fiz Que olha gente É um negócio Que não dá pra fugir É insuportável Aqui temos algumas coisas Corrida A mais Então você precisa ter Você precisa se programar Qual tipo de corrida Que você vai fazer Se você vai começar O ideal é você começar Com as que ganham menos pressão Pra você ir eliminando E depois você vai Colocando as corridas Que tem mais pressão E dependendo do carro Que você tem também E da habilidade de fugir Eu vou sair aqui da garagem Pra mostrar um pouco Pra vocês De gameplay Que é o que todo mundo quer ver E olha como é rápido O load Uma coisa muito bom Bom Eu desliguei as músicas Como eu falei pra vocês Por conta dos direitos Autorais aqui do Youtube Mas eu falo pra vocês Que na minha opinião Esse game tem Uma das melhores músicas Assim na parte De Need for Speed Eu gostei muito É uma ambientação Muito legal Eu gostei bastante Aqui graficamente Vocês conseguem ver o carro E ali o personagem Em modo desenho Modo anime Né Velejar uma polícia Passando ali Porque ela foi avisada Que eu estaria por aqui Vou fazer uma corrida Pra vocês ver A polícia aqui Por enquanto Não tá fazendo nada Porque eu tô com nível Zero de pressão Eu gosto Desse efeito Que dá aqui Nos faróis Aqui de velocidade E tal Você tem que vir Até um encontro Aqui né Chegando ao encontro Muito bom E aí aqui no encontro Você vai ter as opções De corrida Que você vai fazer Como eu tinha mostrado Pra vocês no mapa Então você escolhe uma Nesse caso É uma S Plus Você tem que pagar 12 mil pra inscrição E a recompensa É 30 mil Então na verdade Você ganha 18 Ou usar o Nissan Silva Você tem como fazer Uma aposta Paralela Pra falar Que você vai ganhar Com o cara Então você faz Uma aposta A mais Aqui essa aposta Que é 3.700 Vou apostar com ele Que eu quero ganhar Então aqui tem A pontuação dele E vou fazer O efeito de Drift Aparece o personagem Modo Anime É legal a apresentação Coloquei aqui Pra mostrar pra vocês É muito mais legal Com música Gente A música do jogo Mostra a diferença E aqui o cara Simplesmente Ele desaparece Olhou pra trás Cadê o cara? Sumiu E aqui a gente Faz um eventinho De Drift Olha só Uma coisa Que eu queria mostrar Pra vocês Tá vendo que a opção Reiniciar ali Restando 10 O que que acontece Quando você escolhe O nível de dificuldade Você tem Um número limitado De restart Isso mesmo Limitado de restart Então é uma coisa Que eu Dá uma crítica Pesada na minha opinião Que eu acho ridículo Isso porque o jogo é meu Posso reiniciar Tantas vezes eu quiser Ainda mais Num jogo sendo difícil Como esse Esse jogo É muito difícil Vou falar pra vocês Muito Muito difícil Eu não tô Não tô zoando Eu gosto muito De jogo de corrida Mas esse jogo É muito difícil Eu tô jogando No modo fácil E você tem Um limite De 10 Restarts O jogo é muito ladrão Muito ladrão mesmo Mas você tem um limite De 10 restarts Ou seja Acabou Reiniciou 10 vezes Não tem mais como reiniciar E as vezes Se você fez uma aposta Você perdeu E já era Não tem como reiniciar Então é muito importante Você ter isso em consideração A quantidade de restarts E os restarts É pelo dia Ou seja Se você reiniciou 10 vezes de dia E você foi Para as corridas À noite Esquece Você perdeu Seu restart Só no dia Seguinte Sei lá Uma coisa Que eu tenho Que falar Para vocês Também Galera É que eu tive Alguns problemas Em relação A gameplay Eu não sei Realmente Eu posso Sei lá Ser o expert Em Need for Speed Da vida E tal Mas eu até gravei Aqui para vocês Para mostrar Como que aconteceu Não foi só uma vez Que isso aconteceu Tá gente Então eu vou Colocar aqui Eu estou no meio De uma corrida Claro Fugindo da polícia Vou tentar avançar Um pouco aqui Para a música Não aparecer tanto E vocês veem Que eu estou Numa linha reta Eu estou ali Numa linha reta Segurando o controle Na boa Ali ó Reto Reto Não tem nada demais Ó Estou seguindo reto Seguindo reto E aí de repente O jogo ele quer Claro né Ele quer de alguma forma Te prejudicar Porque você está indo bem Está chegando Ó lá E o carro fez isso Sem eu apertar Nada Tipo assim Aconteceu E não foi só uma vez Galera Foram várias De todos os bugs Que eu peguei nesse jogo Esse foi o pior De todos Esse foi assim Pior O pior bug De todos Tá Tem esse Esse cara De cabelo De cabelo azul Não né De toca azul Aí E E eu sabendo Que o jogo rouba Para ele Eu já estava Já cansado De dar restart Eu falei Vou bater Nele Para tirar ele Da corrida Dá uma olhadinha Aí está ele Eu vou bater nele E antes de qualquer coisa Vou mostrar para vocês Ali do lado esquerdo Lá onde tem o nome dele O meu nome Mostra a distância Que eu estou dele E quando você termina A corrida ali Mostra o tempo Que você fez Para terminar Ali eu estou Vou tirar minha webcam Para vocês darem uma olhada Eu estou com 40% Da corrida concluída Ok 40% E 1 minuto E 28 Que eu estou correndo Então vamos falar Que tem mais ou menos Uns 3 minutos Dessa corrida Até o final E aí agora Como eu disse para vocês Eu vou bater Nesse cara Para tentar tirar ele Da corrida Porque ele é impossível De ganhar Dá uma olhada O que o jogo fez Bom galera Simplesmente Eu vou tirar minha webcam De novo Aqui para vocês verem Com 41% Da corrida E 1 minuto E 32 O jogo Concluiu a corrida Para o primeiro colocado Ou seja O rapaz Lá de Toca Azul Ele fez a corrida Em 1 minuto 29,99 Ele finalizou Tudo Ou seja O jogo fez com que Ele já tivesse ganhado Automaticamente Por causa dessa Batida Ou seja Uma corrida de 3 minutos O cara já zerou a corrida Aí eu falo para vocês O jogo está Ou não está bugado Vou mostrar para vocês A abertura de uma corrida normal Não vou apostar com ninguém E vou mostrar A parte de anime Que no começo Eu fiquei um pouco Com resistência Mas dá uma olhadinha Para vocês verem Que não ficou tão Ruim não Ficou legal Até que achei que Não ia ficar legal Mas ficou legal Muito bem Feito o carro Esse é o ladrão do jogo Esse cara ganha tudo E aí já troca Para a corrida Já Já começa a corrida Aqui Geneticamente E o ladrão do jogo Já ganhou essa corrida E já até terminou Galera Tem também Essa parte de colecionáveis Então o jogo Tem meio que um Elemento Tipo Forza Horizon Que tem a parte De radar Tem a parte De jogar o carro Por salto E ver a distância Que você vai Assim como Coletar algumas artes Pela cidade E também tem um urso Aqui que você bate E aí você vai Coletando eles E isso dá No final Uma recompensa Que é algum carro E tal Mas se você quiser Platinar Você tem que fazer Todas essas partes De colecionáveis Então fica aí A dica Que isso aqui São todos os colecionáveis Poderia mostrar Quando eu faço Assim o zoom Dá para dar uma ideia De quantidade De colecionáveis E coisas a mais Que tem para fazer No jogo Isso também Ajuda ao jogo A ter mais Horas de gameplay Aqui é o modo De fotografia Como isso aí Está se tornando Uma coisa Cada vez mais Presente nos jogos Então aqui O modo de fotografia Que você pode também Tirar uma foto Aí do seu carro E tal E colocar aqui Uma fotinha bacana E super legal E enfim Para quem gosta De mexer no modo De fotografia E galera Que isso seja tudo Que eu tenho para mostrar Para vocês E referente ao game Agora vai O meu ponto de vista E aí a opinião É que nem celular Cada um Tem a sua opinião A história do game É basicamente O de sempre De Need for Speed Eu não vou dar Nenhum spoiler Sobre isso Mas é muito Superficial Como sempre A gente está acostumado Lá no Need for Speed Payback Ou Need for Speed Hit É o mesmo tipo De história Você joga Esse tipo de jogo Focado em gameplay Em corridas Mas aí que eu digo Para vocês Galera Eu achei o jogo Extremamente difícil Eles pegaram Muito pesado Nessa dificuldade A polícia É impossível De fugir É muito Muito difícil É muito roubado No jogo Que tipo assim O policial Ele sabe exatamente Onde você precisa ir Ele fica acampando Lá Ele fica esperando Helicóptero E quatro Cinco viaturas Eles param Em frente ao evento Que você precisa ir E eles ficam lá Justamente para te prejudicar Então isso é uma coisa Que assim Se você quer relaxar Como eu Que já estou numa idade Que quero jogar Só para me divertir Para não ter dor de cabeça Você vai ter dor de cabeça E você vai ficar irritado Agora se você não liga Para esse tipo de coisa Você não liga Que o jogo seja difícil E roubado Para o jogo Aí para você Talvez Isso aí vai ser Tranquilo Como já falei Graficamente o jogo é bom Os efeitos sonoros do jogo É muito legal As músicas Estão excelentes E a gameplay é boa Porém encontrei alguns bugs Claro como disse Pode ser aí O bug pode ser O que está atrás do controle Também Quem sabe Porém Eu creio que pode vir Algumas atualizações Que possam melhorar A gameplay No decorrer do tempo Se você é fã De Need for Speed Eu até indico Você a jogar esse jogo Porém Deixando bem claro Para você Que é um jogo difícil Você talvez fique irritado E não fique frustrado Se não conseguir pegar Primeiro lugar Em todas as corridas Porque o jogo é feito Para você não conseguir Pegar primeiro lugar Em todas as corridas E fugir da polícia Então nem se fala Bom galera Esse vídeo ficou um pouquinho longo Mas espero que vocês tenham gostado Se você não é inscrito no canal Se inscreve no canal Deixa aquele like Maroto esperto Muito obrigado Valeu Fui